Olá, meu nome é Diego Faria, trabalho no setor financeiro aqui da Framework. Olha, o que pra mim hoje preza muito é o ambiente da empresa. Aqui na Frame a gente tem um ambiente bastante descontraído, pessoas bacanas, onde a gente pode se dialogar com todo mundo, flexibilidade de horário. O que pesa pra mim também é a gestão, né? Hoje eu me espelho bastante na minha gestora, que é a Adriana, que é uma pessoa que eu vejo que sempre busca estudar, busca coisas novas pro nosso setor, tem facilidade em ensinar, me espelho bastante nela. Olha, o que faz a Framework ser diferente pra mim é o aprendizado. Aqui a empresa busca sempre capacitar mais os seus funcionários. Eu já trabalhei em empresas de grandes e médio porte. Nenhuma delas tem o clima organizacional que tem aqui. o clima descontraído, né? E ter uma pessoa pra se espelhar. E se você tá buscando uma empresa pra aprender como eu, venha pra Framework.